A despedida De olhos fechados eu te vejo Às vezes acho que essa saudade vai durar pra sempre Sem você minha vida nunca mais andou pra frente Daria tudo pra você voltar Dizendo que não vai mais me deixar E que a saudade te bateu Que o amor da sua vida sou eu Daria tudo pra você voltar Dizendo que não vai mais me deixar E que a saudade te bateu Que o amor da sua vida sou eu É que eu sinto o seu rosto em outro beijo Mesmo de olhos fechados eu te vejo Às vezes acho que essa saudade vai durar pra sempre Sem você minha vida nunca mais andou pra frente Daria tudo pra você voltar Dizendo que não vai mais me deixar E que a saudade te bateu Que o amor da sua vida sou eu Daria tudo pra você voltar Dizendo que não vai mais me deixar E que a saudade te bateu Que o amor da sua vida sou eu Daria tudo pra você voltar Dizendo que não vai mais me deixar Dizendo que não vai mais me deixar E que a saudade te bateu Que o amor da sua vida sou eu Daria tudo pra você voltar Dizendo que não vai mais me deixar E que a saudade te bateu Que o amor da sua vida sou eu Sou eu Tá no coração, tá na alma Tá na mente Vigião Que coisa linda, gente Que coisa linda, gente